Olá! A receita de hoje é o empanadinho. É mesmo beber steak, empanadinho? Nuggets! Nuggets! Cada região eles colocam um nome diferente. Eu falo steak de frango, é com peito de frango. E eu quero convidar você para fazer parte da nossa família New Arts. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui. Deixe seu joinha que o ego vai lá em cima, é muito bom. Alguém comentar, perguntar, falar que fez para os filhos. Para quem, se você está esperando uma pessoa especial na sua casa, faça essa receita, sirva, que você vai, assim, acertar em cheio. É muito bom. E essa receita é uma delícia. Tanto agrada crianças como adultos, né, bebê? Eu fiquei aqui em casa e eu faço e não sobra nada. É uma delícia. Olha que linda, que receita maravilhosa e rende muito. Meus filhos amam. Faça para os seus filhos, faça para o seu esposo, para a sua esposa. Deixa o joinha se você gostou da receita. Ajuda a promover o canal. Isso, ajuda a promover o canal. O meu canal está crescendo muito. Eu estou muito feliz. Eu comecei com uma brincadeira e estou amando. Tem sido muito bom ter vocês, receber os comentários. Para a nossa receita, nós vamos precisar de um quilo de frango. Eu não passei no processador. Você pode estar passando no processador. Eu pedi um rapaz do mercado para estar moendo para mim. E vê que ele fica um pouquinho. No processador, ele fica bem uma massa. E moído com a carne, ele fica bem os pedacinhos. Eu prefiro ele assim. Eu não passo no processador, não. Aqui está só o peito de frango, que tem um quilo. Eu vou estar acrescentando uma colher de sopa de sal. Tenho aqui uma cebola grande, picadinha. E tem pimenta do reino. Eu dei uma amassadinha, deixei umas inteiras. Se você quiser colocar salsinha e cebolinha, pode colocar. Mas eu acho que foge um pouco do padrão. Porque aqui a gente comprou no mercado, não tem. Eu quero comer o fita bem parecido. Aqui nós vamos estar misturando bem. E eu tenho aqui, ó, duas xícaras de 200 gramas de farinha de trigo. Tem peito que com um quilo você consegue com uma xícara e meia. Tem outras que precisam de duas xícaras. Depende da umidade do peito que você está usando. O meu aqui está bem sequinho. Ó, eu vou estar colocando os poucos para depois estar modelando. Para o nosso caldinho de empaná, eu vou estar batendo dois ovos. Aqui tem dois ovos. Aqui tem duas colheres de sopa de maisena. Eu vou estar acrescentando 50 ml de água. Se você quiser colocar leite também pode, não tem problema. Eu dissolvo a maisena na água. Vai ficar mais fácil de dissolver. Viro no leite. No ovo. Dou mais uma mexidinha. Agora eu vou estar modelando. Eu não usei toda a farinha de trigo. Eu usei apenas uma xícara de 200 gramas de farinha. Porque o meu peito foi moído no açougue. E quando você bate no processador, a cebola junta muita água. Aí você usa mais farinha de trigo. Eu usei apenas uma xícara. Aqui também eu tenho. Eu vou estar passando. Tem farinha... Não tem problema mostrar a marca. Não estou ganhando nada para mostrar não. Mas é o que eu uso e é bom para mim. Então eu vou mostrar para vocês. A farinha de milho flocada, sem sal. Ela já é pré-cozida. Então o que eu faço? Eu coloco duas xícaras, metade mais ou menos. Ela é 500 gramas. Aqui tem mais ou menos 250 gramas. Você coloca em uma tigela com uma xícara de água. Aí deixo ela ficar hidratada. Aí eu divido em um recipiente menor. Aqui eu vou estar passando o meu empanadinho no ovo. E vou estar passando aqui e mostro para vocês. Eu vou dividir aqui, tirar uma porçãozinha. Você faz aí do tamanho que... Um pouquinho de óleo, se ela não está grudando. Vou estar modelando. Aqui não precisa de modelar muito, porque você vai estar passando no... Vou fazer vários. Aqui, ó. Eu já modelei os meus empanadinhos, mini-tigues. Cada um fala de um jeito. Ó, eles estão bem grandes. Eu esqueci de falar para vocês que eu acrescentei na minha misturinha aqui. Uma colher de café de sal. Se você não quiser, não precisa, porque ele já está temperado. Mas dá um gostinho a mais. Então eu usei... Aqui tem uns 30 unidades. Ele está bem, ó, da altura de um dedo. E aqui eu fiz seis hambúrguer. Eu não vou empanar, eu vou estar fritando ele assim mesmo. Bem grande, ó. O tamanho da minha mão. Ó, eu vou estar levando para congelar. E vou estar ensacando na hora da comida. Ou para colocar no lanche. Entendeu? Agora eu vou fritar e mostro para vocês. E aí 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 Agora nós vamos experimentar. Vamos experimentar os steaks de frango para ver como ficou. Ó, está fritinho. Está uma delícia. Está fritinho. Você não frita no óleo muito quente. Que é para não ficar cruz dentro. Se você quiser fazer menorzinho, você pode estar fazendo. Eu faço exagerado, você pode estar colocando com maionese, com maionese, com maionese, requeijão, ou aquele molho barbecue, é uma delícia. Vamos experimentar agora. Vamos experimentar agora. Vamos experimentar agora. Vamos experimentar agora.